Juliana, Gabriela e Rosirene A primeira colocada, Rosirene Ferreira Olha ela aí Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Vocês estão muito desanimados Essas meninas aqui correram 10 quilômetros Elas merecem mais palmas Com 10 palmas Primeira colocada, Rosirene também recebe Um ano de assinatura grátis, revista O2 Camila Muito obrigado meninas, parabéns E aí E aí E aí E aí E aí